Jogo muito corrido, né? Os dois times correm muito e tão velocidade, é um jogo que começa prometendo bem. A opinião do Sérgio Noronha, analisando o jogo aqui no PFC. Ronaldinho Gaúcho abre um bolão, tocou de primeira, na direita, Léo Moura, parte pra cima do Hamilton, cortou pro meio, rolou. Thiago Neves, Ronaldinho, tabelinha, Thiago Neves, fechou a defesa, Léo Moura voltou, Ronaldinho insistiu no lance, voou na bola. Entrou de carrinho, e a bola acabou passando pela linha de fundo, a torcida do Flamengo enlouquece aqui no geral, hein? Ronaldinho, vai pra bola, correu o Ronaldinho, pé direito, olha o desvio na barreira, sai o goleiro Fernando, soltou a bola, Vanderlei, Fernando, por fora, Rodrigo Alvim, de novo o Fernando. Fernando! Inacreditável! Ele falhou, mas se recuperou todo o lance pra você de novo. Ronaldinho, teve dejeito na barreira, aí o Fernando saiu, foi atrapalhado ali pelo zagueiro Vitor. Vanderlei, de novo o Fernando, Rodrigo Alvim cruzou e o Fernando pegou. Aí o Maldonado, toque do lado esquerdo, Rodrigo Alvim, recebeu, tocou na frente. Chegando lá pelo lado esquerdo, o Willians entrou na área com perigo, olha o cruzamento, confusão na área, Ronaldinho vai fazer pra fora! Ah! Renato Abreu cruzava lá do lado esquerdo e uma confusão no meio da área, de novo o Fernando e o Ronaldinho saem sorrindo. Somália é muito bom no jogo aéreo, lá vem bola, John na cobrança, Felipe tira de soco, Thiago Neves escurou, Renato Abreu deixou pro Léo Moura. Aí vem o Thiago Neves, Leonardo Moura, Ronaldinho livre, livre lá pelo lado esquerdo, tem muito espaço. Vanderlei centralizado, bola cruzada, Thiago Neves com o peito, tirou o zagueiro, pé canhoto, uma bomba na rede pelo lado de fora. Que jogada do Thiago Neves sensacional, num passe do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho tá na bola, Renato Abreu também, torcedor na expectativa, bate palmas. Aí a distância, nossa câmera ali atrás do gol. Vai pra bola, Ronaldinho jogando ensaiada pelo meio, dominou o Vanderlei, bateu, sobrou o Vanderlei, a bola vai entrando, espalga o goleiro e depois tira em cima da linha o Vitor. Inacreditável. Todo mundo esperando a pancada do Renato, o Flamengo surpreendeu. Aqui Ari, cruzando. Tirou o David Braz, errado, olha o Somália, Gil se marchutou, Felipe! Uma defesa impressionante, que bobeada do zagueiro do Flamengo, olha aí mais uma vez. Vamos ver, Ronaldinho Gaúcho, Dijona Barreira, olha o David, a bola vai entrando, o David, o Fernando, olha a confusão, tira em cima da linha o Genilson. Olha esse lance, foi pra lá de inacreditável, que isso, hein? Aqui a saída pelo lado esquerdo, Rodrigo Alvim, Williams pediu, Renato Abreu, um bonito chapéu do Renato Abreu! Ele depois, bateu com o pé esquerdo. Leonardo Moura, agora aperta a marcação, o toque é pro Williams, vem pelo lado direito. David se enfiou na área, cruzamento pro David e desviou! É, o estádio inteiro gritou gol, só que a bola bateu na rede, pelo lado de fora, veja aí! O Ronaldinho também está um pouco mais abaixo do que esteve no primeiro tempo. E ele é o homem que puxa o contra-ataque com rapidez e velocidade, ele e o Thiago Neves. Wellington, aparecendo no ataque, abrindo no meio, Renato Abreu, pode soltar a bomba de canhota, é golaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Laço de Renato Abreu, para fazer a festa da maior torcida do Brasil. É mais um golaço chutando de longe para a coleção dele. Impressionante a capacidade que ele tem de chutar com a esquerda. Olha o Ronaldinho aí, ó. Renato Abreu. Ronaldinho Gaúcho. Vamos a 48. Renato Abreu, saiu o cruzamento, olha a bola desviada, é gol! GOOOOOOOL! 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 É do Flamengo no cruzamento do Renato Abreu! Quando o apita o árbitro, termina o jogo. Vitória do Flamengo. Renato Abreu e Hamilton contra. Flamengo 2. Flamengo do Ronaldinho Gaúcho. Duque de Caxias 0. GOOOOOOOL! E aí children